Também foi instalada nesta quinta-feira a Comissão de Cultura. O deputado Heliomar Coelho foi eleito para a presidência por unanimidade. O cargo de vice ficará com o deputado Alexandre Kinoploch. Os parlamentares discutiram a importância da cultura no estado do Rio como geradora de emprego e renda para a população. Citaram o exemplo do carnaval que traz turistas e movimenta a economia fluminense. Os deputados pretendem agendar uma audiência pública para tratar do contingenciamento no orçamento da Secretaria de Cultura. O grupo também quer saber como estão sendo gerenciados os equipamentos de cultura popular do estado. A questão da economia é só ver, por exemplo, hoje, já à véspera do carnaval, como está a ocupação, por exemplo, dos hotéis da cidade do Rio de Janeiro. Então, por aí, por si só, já dá para ver que a vitalidade que deva ser revigorada na economia do estado do Rio de Janeiro há uma contribuição enorme, expressiva e efetiva da festa carnaval. Nós vamos trabalhar todas as manifestações culturais, como eu falei, aquilo que exprime exatamente de forma simbólica a relação por ser do homem com sua realidade, entendeu? Então, a gente vai trabalhar isso daí. Nós temos preocupações exatamente com o processo democrático como se deva ser conduzido no estado do Rio de Janeiro às manifestações culturais. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL